Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoa-nos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.